Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui de cara amassada, eu simplesmente levantei e estou aqui sentada para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu vou compartilhar mais uma lavagem. Se vocês estão curiosos para poder conferir tudo o que eu irei fazer na lavagem de hoje, é só continuar assistindo. Para começar, já vou direto para a fase do pré-shampoo e eu vou utilizar esse creminho aqui, que é da linha de mais geral da Keraform Skaff. Ele é muito bom, ele realmente desmaia o cabelo e eu estou sentindo que o meu cabelo está precisando de uma hidrataçãozinha. E eu falo isso, gente, porque eu e meu noivo voltamos a ir para a obra e a gente tem ido para lá praticamente todos os domingos. E aí, como é muita poeira e tudo mais, o cabelo acaba ficando meio assim, né? Daquele jeito. E eu ainda estou com a partezinha do Enê, aí meio que complica as coisas um pouco mais. Mas hoje que eu estou gravando esse vídeo para vocês é o dia 28 de setembro, segunda-feira. E hoje eu estarei cortando o meu cabelo. Quando esse vídeo aqui que vocês estão assistindo sair, eu já terei cortado o meu cabelo e já terei liberado aqui no canal o vídeo do corte. Então, se vocês quiserem, aqui em cima no card e aqui embaixo no bloco de informações para saber um pouco mais. Eu vou aplicar esse produtinho aqui em todo o comprimento e pontas. Por mais que eu vá cortar e tirar toda a parte do Enê, eu quero cuidar dele por completo, só por garantia, entendeu? Vou esperar aí, acho que de 20 a 30 minutos na toquinha térmica. E aí eu inicio a lavagem com o shampoo. E aí Legenda Adriana Zanotto E agora de máscara aplicada, eu vim mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que eu perdi E foi essa daqui, olha Se for comparar com as últimas lavagens, diminuiu demais Isso daqui é praticamente quase nada Mas pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas, não vai entender Foca em mim, meu beijo Não vai entender Mas eu comecei a testar a linha SOS Bomba da Salon Line Aquela da embalagem azulzinha E gente, eu gravei uma lavagem mostrando pra vocês Usando a linha quase que completa Que foi shampoo, a máscara e o condicionador E o meu cabelo arrebentou muito Então é isso gente, vou esperar aqui uns minutinhos E aí vou iniciar com o shampoo E aí 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 Estou de volta pra continuar Os cuidados da lavagem E agora eu vou pra fase De aplicar a máscara no meio Entre o shampoo e o condicionador E eu vou aplicar essa daqui Que é a Super Babosão Da Novec Simbeleze Eu não vou fazer nenhuma misturinha Nessa lavagem Vai ser uma lavagem bem simples mesmo Vou aplicar isso daqui E eu vou aguardar Uns 15 minutinhos E aí Eu retiro E aplico o condicionador A linha de shampoo e condicionador Que eu escolhi pra essa lavagem É essa daqui Que é a linha Minutos Mágicos Da Keramax Skaff E aqui tem o shampoo Que no caso agora Eu tenho que jogar fora Porque acabou nessa lavagem E aí depois eu vou aplicar O condicionador E aí 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 Alguns momentos depois Estou de volta para poder finalizar o meu cabelo com vocês E o que eu escolhi para poder finalizar hoje É esse óleo extraordinário da Ocev Que vocês já sabem que eu sou simplesmente apaixonada Deixei meu cabelo um pouco aqui enrolando na toalha Para a toalha poder estugar um pouco da água E agora eu irei desembaraçar Já estou de cabelo desembaraçado E agora eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu perdi E foi essa daqui, gente, olha Pode parecer que é muita Mas como o meu cabelo no momento ele está meio comprido Então conforme a gente vai enrolando assim no dedo Vai parecendo que tem muito cabelo Agora eu vou parar de gravar esse vídeo por aqui Porque eu vou iniciar o vídeo do corte E eu estou muito ansiosa para poder ver como o meu cabelo vai ficar E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado deem um joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo de hoje Ideia para os próximos vídeos Ou comentem qualquer coisa que eu vou amar ficar papeando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau